O universo Bridgerton chega de volta na Netflix e é o grande destaque dessa semana com a estreia de Rainha Charlotte. A série, que é um prequel da série que a gente já acompanhou por duas temporadas, vai contar a juventude, o casamento e a ascensão ao poder da rainha negra do universo Bridgerton. No Star Plus, a gente tem a chegada de A Small Light, uma série baseada em fatos reais que conta a história de um casal que, durante a Segunda Guerra Mundial, escondeu e protegeu famílias da perseguição nazista. Entre essas famílias estava a família de Anne Frank. No HBO Max, a gente tem uma comédia de erros, também baseada em fatos reais, com Os Encanadores da Casa Branca, que vai mostrar as trapalhadas de uma dupla que pretendia defender o presidente Richard Nixon, mas, na verdade, acabou deflagrando o grande escândalo de corrupção do governo americano, conhecido hoje como Watergate. E na Apple TV, a gente tem a ficção distópica Silo, que conta a história de 10 mil pessoas que moram em um silo subterrâneo depois que uma catástrofe atingiu a Terra e tornou o planeta tóxico e inabitável. A série é estrelada por Rebecca Ferguson, que vai descobrir que existem alguns segredos envolvendo esse silo e que talvez a situação lá fora seja bem diferente do que as autoridades pintam ali dentro. Para conferir essas e outras novidades dos streamings dessa semana, é só acessar pausadramatica.com.br.